Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank, lança os seus novos cartões de crédito PagBank Visa Classic no crédito PagBank Crédito Visa Classic PagBank da conta Visa Classic e PagBank Débito Mastercard pois é, várias coisas legais aí para vocês terem acesso aqui eu estou usando o Alex esse cartão mas para vocês saberem que esse é o novo cartão do PagBank com esses aqui, o meu cartão de crédito eu solicitei também chegou lá em Ribeirão Preto e o Edinho vai mandar para mim assim que possível e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá gente, esses são os novos cartões do PagBank eu vou mostrar para vocês aqui o cartão de crédito deixa eu mostrar para vocês que o Edinho mandou para mim um print chegou lá em Ribeirão Preto e eu não tive como buscá-lo ainda mas o Edinho já mandou uma foto para mim e eu vou compartilhar com vocês esse novo cartão do PagBank bem gente, como eu falei para vocês o PagBank lança esses cartões aqui esses são os novos cartões do PagBank deixa eu tirar ele daqui do acrílico é bem apertadinho aqui para vocês poderem ter acesso melhor aos cartões do PagBank bem, esses cartões eram a versão anterior então esse cartão aqui seria praticamente esse cartão da conta então esse Visa, esse Visa Champagne virou esse Visa meio esverdeado que é o cartão da conta ele é um cartão de crédito pré-pago então esse cartão aqui ele virou esse cartão aqui tá bom? esse cartão aqui é um cartão de débito então esse cartão caso você queira usar no débito teria a possibilidade desse cartão aqui tá? e esse cartão preto que vocês estão vendo aí é esse cartão esse cartão que o Danilo está espelhando na tela que chegou lá em Ribeirão para mim o Edinho vai mandar para mim esse é o de crédito tá? esse de crédito é um Visa Classic e ele é internacional como qualquer outro que você pode usar fora do Brasil no entanto você observa que os três cartões do PagBank a versão conta, débito e crédito vieram agora na vertical então eles mudaram esses cartões para você estar mais aprimorado podemos dizer assim aos conceitos dos novos cartões que são na vertical e o PagBank também buscou esse conceito de trabalhar com o seu cartão na vertical que é no caso esse do PagBank utilizar na função crédito Leandro, e como que eu faço para ter esses cartões do PagBank? é muito simples você vai abrir uma conta no PagBank temos o link aqui da abertura de conta do PagBank que o Danilo está colocando para vocês no ar e você vai receber um cartão de débito e crédito você vai solicitar o cartão para chegar na sua casa tanto de débito quanto de crédito e depois, logo em seguida se você não for aprovado no crédito direto que é esse cartão que está aqui na tela preto esse cartão você pode transformar também no crédito o seu cartão de crédito como assim Leandro? basta você entrar na parte de investimentos do PagBank na opção CDBs CDBs, cartão de crédito então em cada CDB de investimento você deve estar vendo aí na tela o Danilo está espelhando a conta inclusive dele na conta dele, do Danilo você está vendo aí que aparece CDB cartão de crédito e aí dentro desse macro de investimentos em CDBs você escolhe qual que você quer e dentro desse que você pode escolher o valor que você aplicar será o valor do seu investimento no seu cartão de crédito podendo chegar até 100 mil reais então se você colocar por exemplo 50 mil em um CDB que tem o rendimento aí de 105, 110, 115% esse valor será o valor que será aprovado no seu cartão de crédito até esse valor pode ser aprovado de limite no seu cartão isso quer dizer que o seu cartão fica atrelado ao investimento que você aplicou como assim Leandro? eu vou explicar melhor se você usar o limite do cartão de crédito por exemplo 10 mil reais que foi o 50 mil que você aplicou o banco não vai tirar dos seus 50 mil só que no vencimento da fatura se você não pagar em dia essa fatura 10 mil reais ou o valor que você parcelou por exemplo 10 de mil então venceu dia vamos falar dia 25 de setembro mil reais então dia 25 de setembro agora vai vencer mil reais se no dia 25 de setembro você não pagar os mil reais em dia quando der 5 dias de atraso o banco retira do seu investimento esses mil reais para cobrir essa parcela atrasada aí quando baixa esse valor esses mil reais volta para você disponível falta ainda 9 mil para você quitar esses 9 mil se você não quitar em dia o banco retira do seu investimento esses 9 mil para pagar a fatura atrasada que você tem com o banco ou seja, é zero perda para o banco zero prejuízo então isso quer dizer que se você manter os 50 mil investidos e pagar em dia a fatura seu dinheiro está rendendo e você se mantém com o cartão de crédito atrelado a esse investimento pode acontecer do banco reconhecer que você é um bom pagador que você é um bom cliente e ele colocar por conta própria um limite para você pré-estabelecido ao cartão então por exemplo você tem 50 mil o banco libera mais 20 para você aí esses 20 mil do banco não fica atrelado ao investimento mas acontece casos aqui no canal que eu já vi de membros retirarem o limite o dinheiro investido no CDB do PagBank e o banco deu 20 mil também reduziu o limite de cliente para 300 reais o meu caso o meu caso foi isso que aconteceu quando o banco lançou o cartão eu tinha 17 mil de limite pré-aprovado do PagBank e eu tinha mil reais de limite aplicado no CDB do PagBank naquela ocasião passaram 3, 4 meses eu retirei o dinheiro que estava aplicado lá mil reais e o banco foi retirou o limite de 17 mil colocou 5 mil passou um mês depois o banco deixou 300 reais hoje o meu limite é 300 reais no PagBank sem ter nenhum real investido lá com eles mas o meu limite é 300 reais então eu estou falando isso para vocês que pode acontecer de você investir e o banco retirar um valor e deixar um valor mínimo para você lá como aconteceu comigo Leandro você usa o cartão do PagBank que não uso porque vocês sabem que eu tenho cartões melhores e meus cartões me dão benefício a Lavip pontuação viagens de graça hotéis cortesia de graça vocês sabem disso né mas é uma conta para iniciante uma pessoa que não tem cartão de crédito nenhum não sabe lidar com o dinheiro e ele quer aprender a investir ele quer usar um cartão de crédito mas não tem condições de ganhar milhas e pontos nesse momento porque ele não vai gastar muito é um cartão que não tem anuidade é um Visa Classique Internacional então ele pode comprar pela internet comprar em sites e tal ou seja tendo algum limite disponível ele vai poder usar o cartão normal e a conta do PagBank não tem tarifa tem PIX gratuito saque né que você pode fazer nos caixas apesar que hoje ninguém faz saques né então o pessoal usa mais a transferência de PIX pagamentos e tudo mais né mas tem a possibilidade e tem lá outros investimentos como o Tesouro Direto por exemplo caso você queira outros fundos de investimentos junto a conta do PagBank você pode fazer recarga comprar gift cards entre outros serviços financeiros que tem na conta do PagBank que você pode chamar de sua né então diante disso eu trago para vocês os novos cartões do PagBank todos sem anuidade nenhuma com exceção do cartão pré-pago que você pode comprar e presentear alguém também dando um cartão pré-pago né que é esse cartão que vocês estão vendo aí que você pode solicitar também do PagBank o cartão pré-pago tá não seriam esses cartões é um outro cartão o meu era o amarelo que eu tinha não tenho mais mas você pode pedir um cartão pré-pago que é o amarelo eu gosto de estar no vertical também que são os cartões pré-pagos do PagBank tá você pode colocar um crédito e presentear alguém com eles tá e abrir sua conta do PagBank caso queira através de investimentos para poder ter um cartão de crédito do PagBank como esse meu aqui o de crédito do PagBank tá bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para um abraço então Luciano Galatti um grande abraço Rogério de Souza um grande abraço Maria de Souza um grande abraço Jackson Nascimento um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço um grande abraço um grande abraço